Nesta quinta-feira, no encerramento da campanha Outubro Rosa, funcionários da concessionária Arteres Fernão Dias participaram de uma ação para doar mechas de cabelo para a Casa São Rafael, de apoio às pessoas com câncer. Antes das voluntárias sentarem para cortar o cabelo, a enfermeira da Uncominas, Dayana Rubinelli, explicou quais os cuidados para evitar o câncer de mama e a importância dos exames preventivos. Porque se o câncer, como eu falei no início, está se tornando uma doença de saúde pública, Então todos nós temos que estar em alerta. Então a prevenção é o caminho. Quanto mais próximo, mais rápido é o diagnóstico, mais fácil é o tratamento. O câncer de mama é a segunda causa de morte nas mulheres, né? Perdendo aí o pão de pele, o não melanoma, né? Que é um tumor aí característico de pele. E a disseminação de informação desse cuidado não é só em Outubro Rosa? Não é só em Outubro Rosa, ou seja, todos os dias ao longo do ano. Depois da palestra, veio o momento em que cinco voluntárias sentaram na cadeira da cabineireira Karine Rocha para fazer a doação de suas mechas. Comprimento de cabelo é algo que a gente se apega, a gente apega e comprimenta, é difícil desapegar. Eu tenho uma experiência de 10 anos e chega o pessoal com o cabelão na cintura para cortar. Não é fácil, a gente é apegada, mas é libertador cortar, experimentar esse cabelinho curtinho, é moderno. Tá em alta agora, o pessoal tá desapegando e ela tá fazendo bem. Ela vai doar pro pessoal fazer peruca porque tem gente que fica careca e assume numa boa. Mas tem pessoas que não é fácil. A gente tá acostumada lá a cortar cabelinho pra quem vai fazer tratamento. Não é fácil elas perderem esse cabelo. Então vocês que estão saudados, cabelão na cintura, desapeguem que o cabelo cresce. Depois cresce de novo e fica tudo certo. Por que você resolveu doar, Rayane? Tem muitas pessoas que se afastam e às vezes ficam com depressão, com autoestima baixa. Então, às vezes a gente ir cortando um pouco do nosso cabelo pra essa pessoa se sentir melhor. Isso é uma felicidade tão grande pra ela que isso que me motivou, cortar meu cabelo. Pra ver sorrisos em outras pessoas. A campanha Mechas do Bem é uma campanha dos voluntários da Arteres Fernandias, que consiste na doação das mechas de cabelo. Todas as mechas recebidas ou doadas, a gente entrega pra Casa São Rafael, pra confecção de perucas. E várias pessoas podem participar, não só os funcionários da Arteres? Sim, sim. Essa campanha estende aí pra todas as mulheres que quiserem fazer a doação do cabelo, tá? O cabelo não precisa ser um cabelo virgem, pode ser com química também. Mas lembrando, ressaltando que no mínimo 15 centímetros, tá? E quem quiser fazer a doação pode estar entregando as mechas ou aqui na sede da Arteres Fernandias, praças e bases. Todas essas voluntárias estavam fazendo a doação pela primeira vez. Elas trocaram o visual e ainda fizeram uma boa ação. É um pouco que a gente pode fazer pras pessoas que precisam, né? É um momento tão delicado, né? Então a gente consegue ajudar aí com essas mechas. E aí? Gostou do visual? Eu amei. E faz bem pra gente, faz muito mais bem pra eles. E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto